É aqui vem o céu, é lá no começo, depois vai sem sós É dizer ao Deus não é mais com você, vem vir a lá O caso bem pesado é que deveria, o amor de Deus falar todos vão ouvir Aí vem da batalha em vão, eu me largo e ninguém vai me entender O imposto que Deus sabe fazer, por você que é capaz de parar o mundo Eu não me ensino em prazer, eu te sei Eu te amo e te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo Um exército que eu sempre reparar, isso que não vai acreditar Isso que não vai acreditar, isso que não é tão esplendido Aleluia, Deus é tu Aleluia, Deus é tu Aleluia, Deus é tu Aleluia, Deus é tu Quem já liabora te acabou, eu também te apertei o seu буде Amém. 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 Amém.